Nossa manhã de quinta-feira amanheceu com fofocas de que houve o primeiro desentendimento entre a Rande e o seu namorado, Rakan Sabadjan. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 4 de maio e este é o assunto do nosso vídeo. No feriado do dia 21 de abril, a Rande, o Rakan e os seus amigos próximos partiram rumo à Itália para desfrutar de uma viagem luxuosa na qual eles conheceram as cidades de Florencia, Bolonha e Toscana. No entanto, esta nota diz que nem tudo foi tão bonito quanto as fotos que eles compartilharam e nem tão romântica quanto a Rande esperava. Rande, Ertel e Rakan Sabadjan tiveram sua primeira grande crise na Itália, onde passaram as férias. E o que mais diz esta notícia? De acordo com fontes próximas, a Rande teria ficado muito chateada com o comportamento do Rakan durante esta viagem e ela teria ficado chateada porque ele teria se mostrado muito indiferente com a presença dela. Ele estava constantemente no celular e não estava dando a atenção que ela esperava receber. Apesar disso, a Rande teria se esforçado bastante para não transparecer isso para os amigos que estavam com eles nesta viagem e a nota também traz uma outra situação que deixou ela desconfortável. Alguns fãs estrangeiros teriam visto a Rande e teriam demonstrado interesse em abraçar, em tirar fotos com ela e o Rakan teria ficado um pouco incomodado com isso. Tipo, ai que saco. Mas, eles usam as palavras rude e que ele teria reagido duramente. Este foi o outro motivo que deixou a Rande triste. No retorno a Istambul, na tentativa de se redimir, ele teria enviado diversas flores para ela. Ainda assim, ela teria compartilhado o que ela estava sentindo com algumas pessoas mais próximas a ela. A bela atriz também reclama, com seus círculos íntimos, do desconforto que sente com algumas atitudes do seu namorado, como a indiferença. E aí, será que isto é verdade? E será que temos a primeira crise do casal? Eu não sei. Uma coisa que me parece muito fake news é como eles terminam a matéria. Também há rumores de que Rakan se encontrou recentemente com algumas mulheres estrangeiras em um jantar, sem a Rande saber, e algumas delas já teriam tido alguma coisa com ele. Gente, eu não acho que ele ia fazer isso, né? A gente, pelo menos, acredita que não. Quanto à indiferença, se de fato for verdade, se de fato isso aconteceu, se eu tiver que fazer alguma aposta, eu vou apostar na expectativa. Eu não sei se a Rande já conhecia esses destinos que eles viajaram, mas certamente o Rakan já deveria conhecer. Gente, pessoas ricas, eu acho que eles não têm muita empolgação, entusiasmo, motivação. Às vezes, para o Rakan viajar para esses destinos deve ser uma coisa assim tão normal, que para ele é indiferente. A Andê aparentava, sim, estar muito feliz, estar muito empolgada, uma felicidade transbordando. E às vezes, né, por esses destinos ser uma coisa comum para ele, tão de fácil acesso, ele não tenha sentido tanta empolgação quanto ela. É a minha opinião, nem sei se tudo isso é verdade, mas estamos informados. Deixem aqui o que vocês acham sobre tudo isso e vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! 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 Tchau!